E salve salve Tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e Tropinha eu já trazendo uma custa aí pra vocês com skin e sem skin Tropinha, lembrando Tropinha que com skin está entrando na rank e sem skin não está entrando na rank Tropinha só pra campeonato e Tropinha lembrando que a sem skin ela tá sem fundo, beleza? Então muitos de vocês queriam uma custa sem fundo e tô trazendo uma com fundo e uma sem fundo pra vocês, beleza? Lembrando que com skin entra rank e sem skin não entra rank, beleza? E Tropinha calma, calma, não pula o vídeo, beleza? Fica assistindo o vídeo até o final aí pra você não tá perdendo a senha da custa Tropinha, beleza? Porque a senha vai tá aparecendo aí no vídeo pra vocês e Tropinha, me desculpe pela demora de vídeo, beleza? Mas eu vou tá mantendo a frequência de vídeo aqui rapidinho pra vocês bastante, beleza? Porque vocês gostam muito de vídeo de custa aqui no canal, beleza? Então Tropinha, se você puder se inscrever no canal e deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Lembrando aí Tropinha, só os humildes vão deixar o like e só os humildes vão compartilhar o vídeo, beleza? Eita! Então vai Tropinha, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se compartilha e se inscreva, beleza? Tropinha, brincadeira, deixa o like só se vocês quiserem, beleza? Se você gostar do vídeo Tropinha, tu deixa o like, beleza? Se você não gostar, não precisa deixar o like, beleza? Mas se inscreve aí Tropinha, que assim vai ajudar bastante o canal, beleza? E Tropinha, assiste o vídeo até o final, que assim vai ajudar o canal a ser divulgado pra outras pessoas, beleza? E vai ajudar muito aqui o crescimento do canal. E Tropinha, lembrando, se você quiser participar aí do computador onde eu gera a renda aí, beleza? Tá aí na descrição, entra lá Tropinha e faça o seu cadraço lá, que você pode tá ganhando aí dinheiro também, só por tá fazendo o vídeo e colocando seus links de download, beleza? Então deixa o likezão, se inscreva no canal e compartilha o vídeo, beleza? Então Tropinha, sem enrolação, bora lá pro vídeo, né? Porque o vídeo tá insano e fui! E se junta aí no computador link junto com o noi, beleza? E Tropinha, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. E Tropinha, vai aparecer aqui, você vai dar um clique em cima, é o bt link, clicou, percou pra voltar, clicou duas vezes, beleza? Feito isso aí Tropinha, vai tá aparecendo a custo, beleza? Pra vocês, como vocês podem ver, já inspirou aqui a custo pra mim, beleza? Porque Tropinha, hoje eu tô trazendo uma custo nova pra vocês, então já já vai ter custo nova aí, beleza? Então esse aí é o vídeo, então galerinha falou, até o próximo vídeo doidão, fui!